Eu tava entrevistando o Toguronte aqui, querendo correr, sair correndo da sala aqui. Mas é, eu vou vontade de gritar, sair correndo. Não, eu rezo pros haters não brigarem comigo, que você vai tomar isso. Se tomar! Não, dá energia pra... Vai treinando, fera. Vai gastar o negócio que vocês tomam, vocês querem tomar. Não consigo. Eu tenho uma nova opção, que depois eu vou falar pros meus seguimores de como é não treinar fazendo uma coisa muito simples e fácil. Mas é segredo ainda. Isso é tudo mentira, né, Gada? Tudo ilusão. Não treina, não, pra vocês verem. Não queima minha pública. Mentira, esse é. Só que não é tão simples e fácil assim. É lógico que tem... É seguida, é alguns passos que você ainda vai descobrir. Tem um sacrifício ali, né? Tem um sacrifício. Tu também, já vi. Vocês são muito sedentários. Eu sou muito... Às vezes eu falo, ó, segundo, eu vou começar. Eu virei sinetal na pandemia. É, eu falo, segundo eu vou começar, segundo eu vou começar. Chega a segunda. Aí, às vezes, eu quero começar na quarta. Eu digo, mas tudo se começa na segunda. Não tem nada a ver isso. Entendeu? Aí, segunda, comecei. Comprei um monte de kit. Nossa! As calças macacão. Tênis. Comprei bandana. Comprei boné. Negócio de amargo. Garrafinha personalizada com o meu nome. Nossa, lindo. Segunda-feira chegou. Provavelmente eu estou com ressaca do domingo. Aí, na segunda-feira, acarreta de ter os problemas que eu não resolvi na semana passada. Verdade. Eu digo, eu vou deixar pra terça. Só que na terça não é mais segunda. E pra mim, começa na segunda. Aí eu deixo pra outra semana. Que vou me vendo. É ter que começar do começo, né? Eu chego na casa dela. Tá a Daiane medicando ela. Que ela se estreia, pré-treina. Aí não sei o que. Aí eu chamo. Eu digo, tu deu o que pra ela? Aí ela fica assim. Não dei nada, não. Tu deu o que pra ela, Daiane? Dei nada, não. Aí eu vou na cozinha. Me botou pro hospital. E a Deolane parece tantas mania. Tu sabe que essa menina é magrinha. Tu sabe que essa menina não come. Essa menina é amarela. Aí a Deolane grita. Ela fala, eu também não tô pra morrer assim, não. Malhei, né? Fiz ali pro HD. Tchau, médico. Ela tava indo bem certinho comigo. Passou quatro dias aleijada. Deolane, tem que malhar pra pele firmar. Pelo menos os primeiros 30 dias. Daiane, eu tenho que malhar aí. O médico diz. Como é que eu faço? Ela, ai, vamos malhar. Eu digo, mas eu queria as pernas igual a tua, cara. Como é que faz? A mulher quer toda hora tirar foto comigo com o tabuco de perna. Desde a mãe, eu parecendo um passarinho. Eu digo, vou lá. Não vai tirar a tua foto só que eu tirar a minha. Não tira uma foto comigo. Tiro não. De corpo, não. De biquíni, da rosto, mas ainda disputa. De biquíni, a gente expulsava a Dani. Daiane, tira tuas fotos pra lá. E a Dona, eu ia tirar aqui. E ela sabe o negócio que o gol não sai pra fora. A bunda, dá pra colocar um copo em cima. E eu digo, não, dá pra mim não. É só se posicionar. Aí, ela disse, mas tem um negócio. Que inclusive a Daniele tomou e foi pro hospital também. Só que eu achei que eu era mais forte do que ela. Não sei de onde ela tirou aí. Que se tu malhar três vezes por semana, trinca tudo. Eu digo, eu quero esse negócio aí. Gente, não tomem estano, lozol. Sei lá que desgraça é estano. Ela comprou. Não, por exemplo. Sempre deu dinheiro. Desde que todo dia ela me ligava. Chegou? 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 Queria clicar. Deus é tão justo que eu cheguei na hora e peguei ela as duas. Ali já era a terceira dose. Chegou ela. Aí, doutora, pra você. Eita! Dá até vontade de tomar um homem. Eu também não posso. Não te aconselho o uísque. Eu não bebo uísque mais. Tem dois anos. Já faço. Aí, M10, o que acontece? Tem que malhar. Eu digo, tô malhando. Não, mal ia. Não, a primeira semana eu fui certinho todos os dias. Só ficou... Só que o povo começava a tirar foto, me filmar na academia, esses negócios. Aí, já roubou minha brisa. Tá, eu tomei um dia assim, o outro não era pra tomar. Era meio miligrama pra começar. Daiane, uma miligrama e meio. Meio miligrama não faz efeito, não. Tome no rabo meu. Seringada. Eu digo, ai, acho que a da toda de homem olhar no espelho, já tá melhor. Ela dizia, tá nascendo um bovinho. É a ilusão. Olha, remédio é coisa do cão. Não, tá fazendo efeito. Chegou na primeira semana tranquilo. A outra, eu digo, eu não vou malhar mais não, M10. Eu vou arrumar uma academia aqui no Anália mesmo, que essa aí não tá dando pra mim. Comecei a sentir um ardor. Um ardor de um lado, uma sonolência. O corpo morto, eu não conseguia fazer nada. E eu dizendo, essa menina não aguenta. Essa menina é amarela, essa menina não come. E eu só como a noite, meu. Eu sou muito ruim pra comer, eu sou péssima. Essa menina é fraquinha dela. E eu tô pra morrer, então, na tua visão. Ela dizia. Não, mas eu fiquei assim, dez dias segurando, achando que a dor era o quê? Psicológico. Não, eu tinha batido a barriga num balcão. Falei, meu, eu bati a barriga num balcão, deve ser por dentro. Tricou uma costela, lasquei-me. Tá, cheguei no hospital, os rim, pôde. O médico disse, minha nossa senhora, eu nunca vi uma infecção urinária. Tomografia. Eu digo, mãe, tomografia, quando vai fazer, é porque tá pra morrer, né? Ah, mãe, deixa de ser besteira. Eu digo, é, mãe, essas máquinas que a gente entra dentro, é porque o médico tá com alguma... É, ressonância. Que você entra na máquina, lá, eu digo, meu Deus, que esteja tudo no lugar, meu Jesus amado. Minha mãe, não, deixa de besteira, é um exame mais apurado. Eu digo, mãe, tô pra morrer. Na hora que saiu a ressonância, que o médico viu, ele... Nossa, eu digo, o médico tá se impressionando. Compa caixão. Eu digo, não, doutor, diga logo o que é. Ele disse, vou lhe internar. Eu digo, não, internar não dá, não. Quer viver, um monte de show pra fazer. Ele disse, não dá, não, tem que ir pra casa. Aí ele, Deolane, você se compromete a vir 10 dias no hospital tomar rocefim? Eu dizia, me comprometo. Só que não era uma, não, era duas. Uma de cada lado, de mil miligramas, um dos antibióticos mais fortes. Até hoje eu tenho que voltar lá pra ver se deu certo, porque era pra voltar depois, não voltei ainda. Mas também não estou mais com dor. Mas eu vou te falar. Vai ficar com alerta pra não fazerem, porque... Estana é coisa do cão, enfim, não dá, não. Não façam, não façam, porque não é legal. Eu acho que eu não faço mais, faz muito tempo. Já terminou o ciclo. Eu não faço, porque... Quando eu fiz isso, o médico saiu com o papel e saiu gritando no meio do corredor. Nefrite, Nefrite, UTI, UTI. Tava só eu e o meu primo do lado. Tudo caralho sem balhada sem treinar. Aí ele falou assim, você vai pra UTI. Quando ela falou, você vai pra UTI, eu fiz igual o Piripaque do Chaves, assim, sabe? Eu digo, morri. Morri bem novinha. UTI assusta, né? Esse nome UTI. Aí botei logo no grupo da família, então. Vou ficar na UTI. Amo todos vocês. Vou ficar na UTI. E aqui, aí já botou todos vocês. Você com os dentes, com a unha, quebra essas unhas por ti. Gente, se acontecer alguma coisa comigo, saiba que eu amo todos vocês. Eu mando assim. Aí, na UTI, no UTI, aí meu primo se apeio. Sabe o que é? Elas querem resultado sem treinar. Eu falei, homogênico vai só me dar um gás, então, né? Não deu certo ali inteiro. Rodei a rua. Eu nunca vi uma vontade. Botei uns fones no ouvido. E foi andar. Fui andar, e andava. Subi, deixei pra sair do geléia. Subi, passei em frente do branco. Eu digo, meu Deus, eu tenho que dormir. O oito tatelado, assim, que não fechava. Eu digo, que... Liguei pra ela, eu digo, tu me deu o quê? Pelo amor de Jesus, cara. Eu não tenho pai, não. O coração, tu, 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 tu. Eu digo, não, dá não. Pra mim, é uísque mesmo. Se der pra tomar uísque antes de treinar, acho que é melhor. Não vai, esquece. Não vai. Vai ser uma véinha toda lipada, plastificada e pronto. Glória a Deus, meu Deus. Que o Senhor me dê dinheiro pra ter, pra fazer isso. Não, eu vou. Eu tenho, eu sou o meio termo. Eu vou, eu só tomo termógeno. Mas chama pra treinar comigo, não quer. Não, que eu não sou doja. Imagina o treino dessa mulher também, né? Aí eu vou te falar, você quer ver eu morder gente? É, eu não consegui ir pra academia. Ela já sabe. Fico louca. Fico de ferro, viu? Esses dias eu digo, vai logo, cara, pra tua academia. A gente até brigou, porque eu comecei a me arrumar. Ela olhou assim. Aff, academia, né? Pode ser assim, a Dayane tem uma oportunidade aqui. Eu perdo qualquer dinheiro. A gente vai ganhar 10 mil reais. Diligência, Dayane, foi preso o menino lá no 78. Tô malhando. Porque ela já fala, porque quem quer dinheiro, tô indo, né? Eu abandono. Eu tô com a roupa da academia. Aí eu e a Dayane. Ela fez eu ir com a academia da Dayane. Ela fez eu ir com a roupa da... Eu falei, eu tô com a roupa da academia. Suada na esteira, 5km a milhão. Falei, hoje eu bato os oito. Vai com a roupa da academia mesmo hoje. Eu já fui com roupa de brilho saindo do samba. Ela falou que foi com o cabelo azul. Aí foi pra audiência, meu filho. Fui com a roupa da academia. Cheguei lá, meti o biruleibo na delegada. Falei, ó, eu tava treinando. Ele é cliente da minha irmã. Ela não pôde vir. Ela tá em outra diligência. Aí a mulher, em vez de falar, ah, doutora, pode ir se trocar. Ah, eu entendo, doutora. Eu sou ciclista também. É ótimo. Sabe por quê? Porque advogado também tem vida. Principalmente advogado criminalista. Cliente meu foi preso no sábado, 3 horas da madrugada. Não tem hora pra escravar. Onde eu tava? Eu tava no pagode, com arroz, uma calça de brilho, de paetê, um top. Doutora, eu tô preso. Eu digo, tô indo. Quando eu cheguei lá na delegacia, eu já chamei o delegado. Eu digo, boa noite, doutor. Me desculpe os trajes não condizentes com a profissão. Mas advogado também tem vida. Quer que estão dizendo o que ele fez? Posso falar com o meu cliente? E vou fazer meu trabalho. Tchau, tchau.